E eu acho que também nunca botei muitas questões, tipo, o que o sujeito está fazendo com aquela vida. Eu sempre trato ele nessa vida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que é para você viver torcendo para as pessoas morrerem? É meio bem amado, né? Aquela coisa de ter um cemitério e ninguém morre na cidade. Como é que é você torcer para o povo bom e outro torcer para que ela morrer? Vou botar uma história que aconteceu há duas semanas atrás. Eu fiz um blog na China e Tempo. E ele estava prontinho. E teve umas questões da semana que resolveram, achei umas crianças em São Paulo, assaltando na fila da cama. Depois, eu vim vir as meninas, depois elas apareciam brincando. E aí eu cheguei rápido, achei o tempo, menino explorado, né? E aí eu fui lá, talvez a menina mais explorada de todos os tempos. E aí eu fui lá e escrevi o blog dela. Tinha feriado, eu tinha que ter esse papo aluno. E antes de dormir, por causa do maravilhoso tablet, eu levei o Wikipedia para a cama. Desculpa, meu amor. E aí eu fui dar a última olhada e descobri que a Chibet, eu não tinha morrido. E eu quero dar bem. Todo mundo pensava em nós. Mas é, eu me sinto mesmo no Rio de Paraguaçu. Mas eu não, eu procuro não fazer imediatamente. Eu só fiz o do Pinguari em cima da morte dele, porque ele fez do Pinguari. E porque também é um show de viagem do Pinguari. E também que ele é o inimigo público do Pinguari. Mas quando ela ia me morrer, eu fiz do Balzac, do Pinguari. Por causa que tinha aquela história dos 27 anos, do divórcio, de morrer nos 27. E eu me lembrei que as balzacianas morriam, morriam não, eram balzacianas por 30 anos. E que, portanto, a morte da Emerson, do ponto de vista do Balzac, era mais trágica. Porque 27 hoje, é uma menina. Vitor, eu tenho uma pergunta mais a fazer. Conta para as pessoas como que é a tua pesquisa para você fazer os blogs. Já que, na verdade, essa parte de que eles baixam, a parte que você faz a pesquisa é a invenção. A parte que você baixa é a verdadeira, mas a gente não pode falar isso. A pesquisa, olha, eu vou muito risco, porque às vezes eu devia estar falando umas coisas que eu não sei. E aí eu tenho que sair correndo atrás. Mas, e a gente às vezes tem que confiar na internet, não vai nem ter que chegar o livro em casa se encomendado. Então, às vezes eu procuro cruzar, porque pode se perder esse debate, mas já cometi equívocos enormes. É melhor, né? Porque as pessoas nem saberem, não estão no livro. O livro foi realizado. Correi umas coisas de um termo boato que já estão realizadas. Mas, eu procuro primeiro trabalhar com o senso comum, porque eu não quero escrever para eruditos. Eu não sou um erudito. Então, eu procuro trabalhar com o senso comum sobre o que as pessoas sabem de jeito. Então, a minha pesquisa é só para não cometer grandes correções. Em geral, eu só uso o personagem para falar de uma coisa. O Balzac vai falar da ele. Então, eu procuro só para entender o que acontece, o que foi dito e me usar daquela maneira. Com exceção dos filósofos, que eu gosto de sacanhar os filósofos da equipe. Eu vou tentar entender um pouquinho mais. As pessoas mortas, elas podem ser mortos fictícios? Tipo Brás Cubas, o bloco de Brás Cubas? A fora do critério. A fora do critério. O personagem não vale. Não. É, porque daí eu acho que daí uma interferência na ficção de outra pessoa, daí eu acho que não é legal. Aí já é abuso demais. Você acha que a maior vantagem de fazer blog de pessoas mortas é que tem muita gente morta? Ah, todo dia dá uma opressão. Eu não sou só eu, não, que sou o Roderick Paragasso. Morre alguém e a caixa de e-mail começa a votar. Eu morreu a EME. Esse eu recebi, não tem. Você, como a maioria dos jornais, já deixa blogs pré-prontos, como os jornais fazem para os obituários? Já fica esperando o pé na cova de algum? Chico. Alguém. Esse cara e a mulher falam de R$30. Que maldade sempre. Ali o Brasil, o índolo do local, ela é só. Mas é um módulo. Algum módulo brasileiro, já baixou em você? Vários, Getúlio Vargas, reclamando das leis trabalhistas que não alinhava ninguém que lhe entregasse uma pizza que fosse entregada na pizzaria mesmo, comercializada. Já baixou o J.K., propondo seu novo slogan, quando se deu conta que o Congresso ia ser bastante heterodoxo, ele propôs umas 4 anos de 4, em vez de 50 anos de 5. Já baixou a Ovelha Dólia, que se candidatou, por causa que ela veio de uma célula de uma glândula mamária, então ela já seria um ser um deputado perfeito para o exercício das funções. Enfim, tem vários políticos lá. Ah, o Enéas, o Ulisses foi um bloco censurado. Foi um dos blocos que ele foi censurado. Ele começava dizendo que estive submerso em pensamentos e tal, e a brincadeira é que ele queria contribuir. Então, está livre, gente. Desculpa, pensou. Estou censurado. Estou censurado. Estou censurado. Estou censurado. Eu tenho medo da minha. Não sei se tu tem medo. Eu tenho medo. Vitor, eu tenho uma pergunta mais a fazer. Conta para as pessoas como é a tua pesquisa para você fazer os blogs, já que, na verdade, essa parte de que eles baixam... A parte que você faz a pesquisa é invenção, né? A parte que você baixa é a verdadeira, mas a gente não pode falar isso. A pesquisa, olha, eu vou muito risco, porque às vezes eu devia estar falando umas coisas que eu não sei, e aí eu tenho que sair correndo atrás. E a gente, às vezes, tem que confiar na internet. Não vai nem ter que enxergar o livro em casa se encomendar. Então, às vezes eu procuro cruzar pontes para ver se bate, mas já cometi equívocos enormes. É melhor as pessoas nem saberem, não estão no livro. O livro foi revisado. Tem umas coisas de muito tempo boato que já estão revisadas. Mas a... Eu procuro, primeiro, trabalhar com o senso comum, porque eu não quero escrever para eruditos. Eu não sou um erudito. Então, eu procuro trabalhar com o senso comum sobre o que as pessoas sabem de jeito. E, então, a minha pesquisa é só para não cometer grandes correções. Em geral, eu só uso o personagem, por exemplo, o Balzac, para falar dele. Então, eu não consigo entender o que aconteceu, o que foi dito, e me usar daquela maneira. Com exceção dos filósofos, que eu gosto de sacanhar os filósofos aí, porque eu vou tentar entender um pouquinho mais antes. As pessoas mortas, elas podem ser mortos fictícios? Tipo Brás Cubas, o blog do Brás Cubas? Está fora do critério. Está fora do critério. O personagem não vale. Não. É, porque daí eu acho que daí alguma interferência na ficção de outra pessoa, daí eu acho que não é legal. Aí já é abuso demais. Você acha que a maior vantagem de fazer blog de pessoas mortas é que tem muita gente morta? Ah, todo dia dá uma opressão. Eu não sou só eu, não, que sou o Roderick Paracasso. Morre alguém e a caixa de e-mail começa a votar. Eu morreu a M, é esse que eu recebi no tempo. Você, como a maioria dos jornais, já deixa blogs pré-prontos, como os jornais fazem para os obituários? Já fica esperando o pé na copa de alguns? A Chica aí veio. Os caras e a mulher estão achando 70%. Que maldade de ser aqui no Brasil. Comida ao local. Mas é um humor, gente. Algum humor brasileiro já baixou em você? Algum modo político brasileiro já baixou em você? Vários. Getúlio Vargas reclamando das leis trabalhistas que não abençavam ninguém que lhe entregasse uma pizza que fosse empregado da vizinha mesmo, comercializado. Já baixou o J.K. Propondo seu novo esgoga, quando se deu conta que o Congresso ia ser bastante heterodoxo, ele propôs umas quatro anos de quatro, em vez de cinco, oito anos de cinco. O J.K. Já baixou a Ovelha Dólia, que se candidatou, né? Por causa que ela veio de uma célula de uma glândula mamária, então ela já seria um ser, né? Um deputado perfeito para o exercício das funções. Enfim, tem vários políticos lá. O Enéas e o Ulisses foram um bloco censurado. Um dos blocos que ele foi censurado. Ele começava dizendo que estive submerso de alfamentos, etc. E a brincadeira era que ele queria contribuir. Não está no livro, gente. Desculpe esse assunto. Foi censurado. Eu censurei o livro. Eu tenho medo da minha. Não sei se tu tem medo. Eu tenho medo. E as famílias dos mortos não reclamam? Se reclamar, eu ainda não sei. Não chegaram até nenhum. Nenhuma mesmo. E olha que tem família encrenqueira. Família do Tim Maia. O bloco do Tim Maia não está no livro porque não está aparecendo. Bom, gente. Alguém vai querer fazer alguma pergunta? Alguém da família? Última chance. Bom, muito obrigada a todo mundo que apareceu aqui. Obrigada ao Victor. O livro está ali para vocês pegarem. O Victor vai fazer a sessão de autógrafos ainda. Psicografada, inclusive, tem assinaturas de Michael Jackson. Engels, Freud, Simone, Satre, Kafka e Shakespeare. Muito obrigado, Victor. Não está bom. Bom dia. Bom dia. Olha que eu estou purgatório. Obrigada. Obrigada, Vitor. Boa noite para todo mundo. Isso aí.